Bahia com apenas 4 pontos, sem Charles e sem Paulo Rodrigues, chegou ao Parque Antártica no desespero. E isso ficou claro durante o primeiro tempo, onde a violência foi maior que o futebol. O Palmeiras, aproveitando, fez logo dois gols para garantir o seu e deixar os baianos ainda mais preocupados. O primeiro saiu da cobrança de escanteio de Paulinho Carioca. Gaúcho tentou de cabeça e na sobra, Buião marcou. O segundo começou também com Paulinho. Ele lançou para Belardo, que cruzou para Edson marcar com toda a categoria. O Bahia teve sua chance nesse contra-ataque, mas Veloso estava atento e espalmou a bola. No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais tranquilo e menos técnico. O Bahia encontrou espaço e foi para cima, quase sempre com Marquinhos. Primeiro atrasado, ele perde esse cruzamento. Depois faz Veloso trabalhar com esse chute. Aí foi a vez de Gil, na cobrança de escanteio. Mas Edson, em grande dia, fez mais uma jogada de classe para o Palmeiras. Matou no peito e chutou. Só que, dessa vez, o goleiro defendeu. E para o Verdão, sobraram ainda dois gols que o Bandeira perdeu. Um porque chutou para fora. E outro porque Wagner conseguiu tirar. De qualquer forma, a vitória já estava garantida. Palmeiras 2, Bahia 0.